O HOUSE IS MINE O Vista 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 Ilya Romanov Foi aquele que não escolheu por esse ser mais fraco Mas no momento ele ganha os outros todos Por isso não pode ser assim tão fraco Vamos ver o que isso vai dar O gente vai arrancar sim, encher mais sorrisos Ragnar Lottmaru está aqui mais que preparado Antes disso vamos ter que fazer aqui um Training Camp Vosso já sabem como é que é Submissões, pode ser que sim Este cara vai tentar tocar os outros hoje, let's stop Baque com ele, parta com ele Isso é tudo bem Vamos, isso é tudo bem, você está bem, continue indo Continue indo, continue indo Vamos, continue pressionando agora Ok, não se preocupe, você está bem Ok, mano, vamos fazer as coisas que deve ser Acho que não estava a fazer as coisas que deve ser Entretanto, se eu não me deu ainda aqui os fontes Mas não estou a ouvir Mas não vou tentar outra vez Estava ali uma cena, se eu não estava a ver como é que era Vou deixar isso para outra parte Está a ver que as cenas da submissão Não é nada fácil de esquivar Estou sujeito a apanhar um gajo Faça a submissão, mas não vai ser o caso Para já Take down offensive Ok, isto já fiz Take down defensive Também já fiz Como queres dizer, Silvio? Já fizeste tudo, é isso? Ok, heavy back legs B Heavy back hands B Quick strike A Ok, Silvio, já estás mesmo ficando porosão aqui na situação toda Boa posição Hoje, vamos focar em parar o top man Get to full guard Bypassing with the R Ok, R Ok R2 E no analogico Direito Strikes will extend the block Ok Ok, 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 ok Consegui aqui O R2 faz o que, amigos? O R2 faz com que O R2 faz com que A cena estivesse, ok, velho Para fazer pontos é o que interessa Mas também agora só dá para fazer a full guard Olha, olha Vamos, 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 vamos Estou baixo Isso, Silvio, boa Mais uma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Yes Você realmente veio de um longo caminho Ah, bem parecia que estávamos mesmo profissional nisto Se calhar Fazemos já A dificuldade mais difícil desta Que se sabe fosse já Provavelmente, deixa-la ver Era ground, o bottom drills Exatamente, vamos lá um medium desta A ver se eles conseguem Se eu fizer o mesmo Ok And defending pass and the sweep with R2 Strikes will extend the clock and staying in full guard Bonus points, ok 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 Advanta Algo guard Olha, olha Você sabe o que fazer nesta posição Vamos criar espaço Começamos movendo essas paredes Eu quero ver a escravidão Vamos, vamos sair daqui Oh meu Deus Não se preocupe nesta posição Vamos, torna-la Vamos pôr Control Lembre-se Mais um 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 Esquece também É mais difícil é mais difícil amigos não é brincadeira bota a fã a sábado temos sempre subir o nosso nec para que pois as coisas sejam mais fáceis ok parece que já está tudinho a 10 do fight e agora sim vai ser a grande final e é para isso que nós aqui estamos vamos aquecer as mãos vai tentar acabar com o nosso adversário em três tempos com vinha não acabasse muito rápido é se não o vídeo fica mesmo tipo é da curtinho se você quer só trazer apenas a final para este vídeo que é tipo uma cena mesmo what the fuck né what the fuck a ragnar bloodbroke está preparado e está ele é um showdown curdo tem que precisar de uma camara? ah sim está bem e é outra conversa somos direita cutscene de meio ind вашing grafé itador tudo O que é da ponta perna boca, amigos? Que é uma doença, né? Vocês gostam muito disto, mas é que não é consola, né? Que na vida real não dava pra mim, né? E pra vocês também não tem que dar. Olha só o palco que eles guardaram para a grande final, amigos. Que pressão vai estar em cima dos homens da Ragnar Lothbrok. E o nosso avançado é russo. Vem de Omsk, Rússia. Este é ele, Ragnar Lothbrok, a primeira escolha de Portugal, origem sueca. O velhote naturalizado português está pronto para entrar no ringue nesta grande final do Ultimate Fighter. Será que... Aí está ele. Oh, meu Deus. Vai ser a... Amigos, duas, duas, uma. Ou ganhamos ou perdemos. Se ganhamos. Vamos ter... Ui, como é que se defende? Calma, está muito maravilhoso. Ah, ok, ok. Esqueço-me dos botões, amigos. Não está muito feito isto. Olha, já vou-me puta pena que ver se não é... Não é brincadeira nenhuma, mano. Anda aqui, anda. Olha, olha-se, calma, 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 calma. O Roman Reigns está funcionando. Olha, olha-se. Calma, calma, estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Estou tapando. Estou tapando. Olha, o aparcote, o aparcote. Oh, meu puta pena na boca. Mas não tens a mania. Calma, Seuss, calma. Calma, Seuss, calma. Ok, 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 calma. Oh, agora levou. Oh, esse hook fez dano. Calma, calma, Seuss. Descansa, descansa. Ai, satigo. Eu não sei ver como é que eu ainda posso. Sai daqui. Esses dogs bloquearam essa estrada. Um bom pão de superman. Tu gostas, tu gostas, meu. Outro pão de superman. Oh, abenou. Oh, outra vez. Um grande combinação. Oh, que intercâmbio. Vai ao chão, vai ao chão. Vai ao chão. Toma, toma. Deixa eu ver se isso consegue. Bora, bora, bora. Postura em cima. Olha, olha. Anda. Tenta fugir. Olha, olha se eu quero agarrar, meu. Sai daqui. Grande, Seuss. Oh, damn shit, meu Deus. Tá pra mesmo, meu. Oh, quebrão. Virou-se ao contrário, amigos. Virou-se ao contrário, amigos. Virou-se ao contrário, amigos. Toma, toma. Toma, toma. Ah, vocês estão muito nervosos, meu. Sai daqui. Vai jogar. Vai jogar. Olha, estou bem cansado. Um minuto. Este trauma não está ali todo inchado, mas eu não dizer isto. Aguentou-se bem. Aguentou-se bem, mas eu curto elevar destas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, se eu lhe acerde. 45 segundos. Jovem no chão. Fechando-se e de novo. Não, não. Calma, Seuss. Jovem no chão. Ai, ai. Vou continuar. Seu baby. Calma, Seuss, calma. 15 segundos. Tento aqui. No chão. Não, não. O chão. Não. Não, não, não. Ai, ai. E aqui ele foi no 1º round, o 1º round não é meu amigos. E aqui ele foi no 1º round, o 1º round não é meu amigos. Olha só aqueles olhos de Ragnar. E aqui é outro ponto que se engana. Zezes, olha ali com a cara de ajoelhada que este manhã deve estar toda enxada. Aquela cara Zez, meio todo em gelo ali do homem meu, olha para ele. Está todo cortado, aí está ela. É giraça, olha mas dá beijinhos. Tem ali umas frases escritas nestes costas e tudo. Deixe, vamos ver se ele consegue acabar no 2º round. Estão dando um pouco de ação no 1º round. Estão dando um tempo a cada um, começando a descobrir a distância. Não deixe-se de pontapés baixo, desça-se. Ele está colocando um descanso de leitura. Oh, ali está de novo. Mano, tem um pouco de força nesses piscos. Ele está colocando mais piscos aqui. Conectado lá. Vence-se. Toma. Oh, 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 está armado em barba ou o quê? Está armado em barba ou o quê? Está armado em barba ou o quê? Ah, é aqui! Está me achando estranho. Mas às vezes se começa a se cair nos piscos. É tanto tão, vocês nem imaginam a cabeça. Aqueles que jogam disto, dizem, ah, se isso é fácil. Mas aqueles que não jogam, não têm noção da situação. E ele está procurando aquela esquerda. E a resistência já não está a seguir muito. Um botapé na boca. Um botapé na boca. Um botapé na boca. Um botapé. Vence-se. ConcursarEZ IÉÉÉÉET Calma contigo Oh, caiu! 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 Vิro, mais! Donne, mais! Donne, mais! Donne, mais! Donne já acabou para ele. Vai buscar. Ragnar! Lothbroke! Está viva, amigos! Vencedor do torneio Util Mote. o 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 Key-O, amigo. É assim que a gente tem que tratar deles, é Key-O. Curtemos o trofão e tudo, galera. Ragnar Lodbrok, winner by now, Kaltz. Aí está o GFC, a família da Ragnar. E é o champion. Brutal, amigos. MMA Record, este já contou, amigos. Este já contou para a nossa primeira vitória. E a partir de agora, é sempre a somar, esperamos nós. Ou não. A coisa não vai ser nada, nada fácil. Este está aqui... Como foi o torneio, amigos. Está tudo dito por este... Este torneio está passado. Agora... Não vai ser nada fácil o que aí vem. Porque vai ser mais complicado. Aliás... O Zeus tem que fazer a Pegreia. Também deve ter já aí umas situações para fazer a Pegreia no nosso... No nosso... Personagem, não é? Podemos ter aí muito real para... Começar a subir, Ragnar. Novos truques. Novos... Novos movimentos. Congratulations on winning this season of the Ultimate Fighter. Now that you are in. Agora estamos dentro do UFC. As you get into the deep. Waters of your career. Long as you can affect. Contra effects. Long as you can. Extend your retirement by gaining fans. Sério? Já estão para lá de... Me retirar. Esta é a primeira vitória, amigos. Primeira de muitos prêmios. Temos 8.463 fans. Parece-me... Epic, epic. Ving Fight Offers. Vocês vão escolher, amigos. Já o Rickzão faz assim. E também acho que é uma boa ideia. De estarmos a escolher o próximo lutador. Não sei. Vocês escolhem pelo mais bonito. Pelo mais feio. Ou pelo mais difícil. Ou pelo mais fácil. Amigos. Está aqui. Temos o... Edward Rich. O John Patterson. Ou o Sasha Smirnov. Se fosse eu. Se fosse eu a escolher. Vocês... Saberiam qual era. Agora fica ao vosso critério. Se eles... Da maneira que escolher os outros. Pensem. E da maneira que eu escolho sempre tudo. Vocês chegam lá rapidamente. Vou ver se vocês estão atentos. Façam um hashtag. O nome. Edward. John. Ou Sasha. Não é preciso estar nem por o nome todo. E temos lutador do próximo combate. Já sabem amigos. Deixa aquele likezão. Se gostam desta série. Se querem ver mais episódios do Ultimate. Ultimate Fighter. O torneio do Ultimate Fighter. Já acabou. Se eles do UFC. Dois no canal. É só deixarem aquele apoio. Deixarem aquele comentário. Também sei que vocês estão sempre aí. Se eles estão sempre aqui. Já sabem. Todos os dias. Vídeos ao meio-dia. Sexta-feira à noite. A live stream. No canal Épica. Às nove e meia. Já sabem. Onde é que vocês devem vir. Procurá-la. Também tem nas redes sociais. Aqui na descrição. Onde vocês. Podem não perder. Nenhuma informação importante. Procurá-la. Ok. Já sabem que isto não tem. Não tem nada. Já sabem que isto não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Ui. Haha.